Alto falante de porta precisa de amplificador? Hoje aqui no canal Up Motors eu vou falar sobre esses falantes aqui que são os mais convencionais, os que a gente mais vê nos carros e que a maioria das vezes é o que os clientes querem instalar e fazer melhorias e utilizar esse tipo de falante, tá? Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de instalação de som aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre instalação de som, autoelétrica e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida sobre instalação de som, é só entrar na RS da sua preferência ou no YouTube mesmo, digita aí o problema que você está tendo e digita aí o Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a solucionar o problema. Beleza! Vamos lá então conversar sobre os falantes de porta e se eles precisam de amplificador ou não. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o seguinte. Qual que é a potência que o falante suporta e qual que é a potência que o meu gerador de áudio está enviando, tá? Eu tenho dois falantes aqui, um que é original do carro e um que é triaxial para adaptar, né? É o que se adapta na maioria das vezes, é o triaxial. Vou pedir para o Bruno mudar a imagem aqui para cima e eu vou mostrar esse falante aqui, que é um falante original de fábrica. Inclusive eu peguei um que tinha um formato bem esquisito, ó. Pode ver que tem três parafusos e tem mais dois furos de encaixe aqui. Então ele é um falante original mesmo, tá? Que veio original num carro. Esse aqui é o original do Civic. Aí eu vou olhar aqui atrás as especificações dele, tá? Ó, 4 ohms, 20 watts de potência. É bem pouquinha potência, né? Inclusive se a gente olhar aqui do lado, de lado, dá para observar que ele tem o final do cone, é bem pequenininho lá, ó. Então já mostra que ele tem uma bobina bem pequenininha, tamanho de uma moeda de um real mais ou menos. Consequentemente ela suporta bem pouca potência, né? Tá. Seguinte, um falante desses aqui normalmente vem equipado num carro que já tem um rádio original pra tocar ele. Então ele sai de fábrica com esse falante e com o rádio original. Se o falante vem original de fábrica, também vem com uma potência bem baixinha assim. Esse aqui tem 20 watts. A maioria das vezes ele vem com 20, 25 watts. Poucas vezes eu vi com 30 watts, tá? Um falante original de fábrica. A maioria das vezes é 20 watts. Não digo que nunca vai ter algum carro que tenha um falante com uma potência um pouco mais forte, né? Às vezes a própria montadora faz uma série especial, né? Uma série connect, uma série surround. Aí vem com um falante um pouco mais forte mesmo. Mas 98% das vezes os falantes vão ter mais ou menos 20 watts. Já vi até com 18 watts, tá? Beleza. Um falante desses aqui é lógico que não dá pra colocar um amplificador, né? E se colocar vai ter que deixar o ganho lá no mínimo. Daí não adianta botar um amplificador se não é pra amplificar, né? Então, um falante original de fábrica não se utiliza amplificador. Quiser utilizar, utiliza, mas vai ser um desperdício. Porque não vai fazer nada, né? Tá, agora tem a questão seguinte. Num som que tem os alto-falantes originais de fábrica e que se instala um rádio adaptado, né? Um rádio Pioneer Mixed Tracks, por exemplo. O rádio Pioneer Mixed Tracks, ele não tem lá muita potência nos canais de saída pra alto-falante. Ele tem 23 watts RMS cada canal. Vai tocar melhor que o rádio original? Vai, porque os componentes internos do rádio Pioneer Mixed Tracks tem mais qualidade do que os componentes internos do rádio original do carro. Então ele vai tocar com mais qualidade. Mas ele não vai dar mais potência sonora. Porque a potência do som é parecida com a do rádio original, né? 23 watts. Lógico que tem os rádios da Pioneer, os linha de entrada e tem os top. Quando você vai pesquisar no Mercado Livre, rádio Pioneer Mixed Tracks, tem lá o de 350 e tem o de 750 reais. Então lógico que eles têm diferença entre um e outro. O linha de entrada sempre tem um pouquinho menos de qualidade ainda do que os top, né? Os mais caros. Só uma ressalva sobre rádio. Os rádios Pioneer Mixed Tracks, esses mais novos, eles têm 23 watts por canal. Porém, os rádio Pioneer, aqueles mais antigos, os golfinhos, né? Lá dos anos 90, começo dos anos 2000. Aqueles que tinham os gráficos, né? O golfinho, alguns eram o carrinho de Fórmula 1, alguns eram o carinha jogando basquete. Aqueles rádios têm 50 watts RMS por canal. Iguais aqueles da minha coleção, né? Da minha Jukebox. Provavelmente você tenha visto em algum vídeo meu aí. Se nunca viu, é só comentar aqui embaixo. Quero ver a coleção de rádios Pioneer. Daí, no próximo vídeo, eu posso trazer a Jukebox pra cá. Coloco ela aqui atrás de mim e ficam os rádios aqui de plano de fundo enquanto eu gravo o vídeo, tá? Beleza. Então o rádio, os falantes originais, é isso aí. Não se utiliza amplificador porque ele não suporta muita potência. Então eles fazem o que eles conseguem, né? Toca lá um somzinho mais ou menos pra escutar o FM ou pra escutar no USB ou no CD em volume baixinho. Dá tranquilo com esse falante aqui. Não adianta colocar amplificador que ele não vai fazer milagre, tá? Legal. Agora o seguinte, se a gente instalar um kit de alto-falantes, né, triaxial, coaxial, kit duas vias, nas portas de um carro, vai precisar de amplificador? De novo, a gente vai ter que analisar o nosso gerador de áudio. Se você colocar um par de alto-falantes num rádio Pioneer desses antigos golfinhos que tinha 50 watts RMS por canal, se o falante tiver até 50 watts RMS, ótimo. Vai ficar um som com potência bacana e não precisa de amplificador. Pode até colocar um par de 69, né, que tenha lá 75 RMS por canal. Não vai tocar todos os 75 watts, mas já vai ficar razoável porque tem 50 watts cada canal do rádio enviando até os falantes. Agora, se for um rádio da linha Mixtrax pra frente, ele tem 23 watts por canal, então a potência fica limitada, né? Eu vou usar como exemplo esse falante aqui, que é um JBL Multisystem, tá? Aqui atrás dele tem uma etiqueta, porém, pela etiqueta a gente não consegue ter uma informação precisa. Ele diz ali, ó, 5TR6A, 240W de pico. 240W de pico é a potência PMPO dele, não o RMS. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando o que é potência RMS, o que é potência PMPO. A gente tem que considerar a RMS. Inclusive, esse 240W aqui, ele é pros dois falantes, né, pro par. Ele tem 120W RMS de pico, tá? Tem aqui a data da fabricação, é 4 ohms, dá meio apagadinho ali, mas é 4 ohms. Falante de porta, sempre 4 ohms, tá? Indústria brasileira. Quando a gente não tem certeza de qual é a potência do falante, eu já sei porque eu instalei muito isso aqui e eu sei de cabeça as potências. Mas, se você não sabe, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no site do fabricante do falante, nesse caso o JBL, vai procurar o manual, vai baixar ele na sua máquina e vai analisar o manual, né? Na máquina, quero dizer, no seu computador ou no seu celular. Eu vou pedir pro Bruno colocar aqui, ó, a imagem do manual, eu circulei em vermelho aí, a potência RMS que diz do falante. Ele diz ali que é 60W RMS. Então, essa é a potência que a gente deve considerar pra esse falante aqui. 60W RMS. Beleza. Sabendo que ele tem 60W RMS, eu vou começar a analisar o gerador de áudio dele. Lembrando que isso aqui a gente vê lá no treinamento Instalador Pancadão, que é o meu curso de instalador de som automotivo. Eu vou deixar um link aqui no final do vídeo e vou deixar também um link no final da reprodução do vídeo. Aqui vai ficar uma janelinha mostrando ali o curso do Instalador Pancadão, se você quiser entrar lá pra conhecer sem compromisso, quer trabalhar profissionalmente com som, aquele ali é o curso certo pra você, tá? Bom, aí com esse falante aqui, que tem 60W RMS, quer dizer que se a gente aplicar 20W RMS de um rádio original, ele vai tocar. Se a gente aplicar 23W RMS de um rádio Pioneer Mixed Trax, ele vai tocar. Se a gente aplicar 50W RMS de um rádio Pioneer Golfinho, ele vai tocar. Ele vai tocar, mas não vai tocar tudo que ele poderia dar. É como se estivesse pegando um carro e acelerando até a metade. Ele poderia tocar mais, mas se ele não tem potência suficiente pra ele, ele não toca. Nesse caso, sim, a gente vai colocar um amplificador de som. Tá, mas qual amplificador eu vou usar pra colocar num alto-falante que nem esse, que é o do nosso exemplo aqui? Eu costumo sempre utilizar o SD400.4. Então, ele tem 400W RMS divididos em 4 canais. Nesse caso, ele tem 4 entradas RCA. A gente vai ligar nas saídas RCA do rádio. Se for um rádio Pioneer Mixed Trax, ele vai ter 2 ou 4 saídas RCA. Vou ligar todas as RCA no amplificador. Se for um rádio original de fábrica, na maioria dos rádios originais não tem saída RCA. Então, eu tenho que botar um conversor RCA. E vou ligar as 4 entradas RCA do amplificador. Ele vai mandar 4 canais de potência com 100W RMS cada um. Beleza, mas o falante tem 60. Lógico que eu não vou regular 100% do ganho lá dos canais do amplificador. Se o amplificador tem 100W cada canal e eu tenho falantes com 60W cada canal, eu vou até o meio do ganho lá do amplificador. E subo um pouquinho, para ficar mais ou menos 60W RMS. Vou fazer essa configuração para os 4 canais. Outra coisa que eu tenho que analisar, quando eu for colocar um amplificador em um sistema de som, é qual a frequência que esse falante aqui suporta. Então, nesse mesmo manual que eu te mostrei antes, ele vai dizer qual é a frequência mínima que o falante consegue tocar. Agora, eu vou usar um exemplo aí. Se o falante, lá no manual, diz que ele toca de 60 até 15, 20 mil Hz. A mais alta não importa, porque o rádio vai mandar sempre as frequências mais altas que ele conseguir. Agora, se ele começa em 60 Hz, você não pode colocar a regulagem do amplificador para full. Porque o rádio está mandando de 20 Hz em diante. O amplificador vai coletar do rádio e vai mandar para o falante exatamente o que ele recebeu. Então, ele vai mandar esses 20 Hz aqui para o falante, o que ele não suporta. Então, quando tiver um sistema de alto-falantes que não suporta a frequência muito baixa, você não pode deixar o amplificador regulado em full. Tem que deixar ele em HPF ou HP. Então, em HPF, ele vai tocar aí mais ou menos de 80 Hz em diante. Fica uma potência bacana, vai dar um gravezinho razoável, mais para seco assim, mas não vai danificar os falantes. Se você quiser deixar em full a configuração do amplificador, não vai poder dar muito ganho no volume do rádio. Porque quanto mais potência aliada com frequência baixa, é a receita certa para queimar os alto-falantes. Então, se for colocar um amplificador que tem mais potência do que o falante suporta, e o falante não suporta frequências muito baixas, como é o caso dos falantes de porta, então você tem que deixar a configuração do amplificador em HPF ou HP. Então, ele vai mandar frequências de 80 ou 100 Hz acima. Quer grave para o sistema? Vai ter que colocar uma caixa subwoofer, né? Quer grave para o sistema e não quer colocar caixa subwoofer? Deixa o amplificador em full, mas não levanta a potência. Quando começar a dar ganho, que começar a aparecer o grave aqui no som, é aí que é a hora que ele começa a sofrer mais, né? Então, levantou o ganho, começou a aparecer o grave nos falantes de porta, para por aí. Não segue levantando o ganho do rádio, o volume do rádio, porque você vai estourar os falantes de porta. Mesmo que seja um kit triaxial desses aqui, multisystems, tá? Resumo da ópera. Falante original de fábrica não vai em amplificador. Falante que tem a potência maior do que o rádio, dá para botar amplificador e deixa ele regulado em HPF. Quer deixar regular em full? Pode deixar, mas não levanta muito o ganho. Aí você vai ter o grave com o voluminho mais baixo aí, até o meio do sistema, tá? Beleza. Fico por aqui. Te aguardo no nosso próximo vídeo, que vai ser no sábado, tá? Até já. Tchau! 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 Tchau, tchau.